O seminário no Superior Tribunal de Justiça debate a relação dos direitos humanos e a política criminal do Brasil. O Brasil tem um sistema carcerário superlotado. O déficit de vagas nas unidades prisionais no país é de 287 mil. E com a superlotação, há um grande prejuízo na garantia dos direitos fundamentais assegurados aos presos. Para debater o assunto, o Superior Tribunal de Justiça recebeu o seminário Direitos Humanos e Política Criminal. Estes debates vêm influenciar a magistratura, a advocacia, o Ministério Público, no sentido de combater a corrupção. Mas, sobretudo, assegurar às pessoas o direito à dignidade, à saúde, à cidadania. Mas, sobretudo, os direitos fundamentais, que é o direito à vida e o direito assegurado, o direito da ampla defesa. O que eu percebo é que há um debate quase exclusivo de medidas repressivas. Ou seja, há uma preocupação de se criminalizar, há uma preocupação de se penalizar, há uma preocupação de se punir. Ou seja, as ações necessárias para que essa repressão não ocorra, elas não estão acontecendo. Um dos destaques foi a necessidade da adoção de medidas a longo prazo, como no campo da educação, por exemplo, para evitar a ocorrência de crimes. Outro assunto discutido foi a dupla importância e o desafio da política criminal em atuar igualmente para apurar os fatos e também assegurar a proteção aos direitos humanos em unidades prisionais. É um cenário de esperança, porque nós temos um ordenamento jurídico evoluído, um ordenamento jurídico que protege efetivamente os valores dos direitos humanos. Mas é um cenário de muita preocupação para que a sociedade, em busca de segurança, não se despreocupe, vamos dizer assim. Não deixe de lado o sentido de construção de uma sociedade solidária, livre e justa. Não deixe de lado o sentido de construção de segurança, não se despreocupe, vamos dizer assim.